Doutor, nós não estamos esquecendo de o ano vai chegar, né? O século vinte e três já está acabando, já está acabando, já está acabando e vem o século vinte e quatro, não é isso? Se Deus quiser, não traira. E nós estamos aqui hoje passando para dizer a todos os nossos seguidores, né? Para desejar um feliz ano novo, muita paz, amor e saúde a todos eles. Que Jesus abençoe vocês. Vamos sentar aqui um pouquinho, senta aí visto o mato, se eu pegar aqui, em nome da BKS Suprimento de Santa Cruz de Cabo e Barilho. Essa sim que fortalece a gente. Quer dar em forma? Vem por quê? BKS Suprimento, diga aí. BKS? BKS Suprimento. BKS Comprimento. BKS Suprimento. BKS Comprimento. BKS Suprimento. BKS Suprimento. Tá bom, mas vou aqui depois, já acabou, porque minha língua não dá não. Tá bom, galera? Vai, viu? Tudo de bom para você, para essa empresa aí, viu? É que a minha língua não dá, viu? Diga, Suprimento. Suprimento. BKS. 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 Isso! Isso! Eu acertei. Eu acertei. Eu acertei. Eu acertei. Vem já, peraí. Um minuto, né? Em nome de BKS Suprimento, aqui sim você quer estar em forma, quer ter sua saúde, vem para a BKS. E, vamos deixar para lá. É o seguinte, pessoal, passando, que vocês não conseguiram esse ano, né? Que o ano que vem, papai do céu, né? Cuba de bênção, vocês, que consigam. Nunca desista dos seus objetivos. Vão em frente, vão em frente. Às vezes tem muito, tem, 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 como é que tem, meu Deus do céu, é... Muito tropeço na vida, que todo mundo tem, né, Leandro? Todo mundo tem, todo mundo tem problema. Às vezes, às vezes, porque eu preciso disso, eu sou rico para, pessoal, a riqueza melhor do mundo é a gente ter saúde. Saúde. A gente tem que deitar na sua caminha, na sua rede, deitar e acordar, ó, o passarinho cantando, o sol raiando. Isso é que é importante, entendeu? Que eu vejo muito, Dudu, que tem, tem muito dinheiro, Dudu, de mais a conta. Mas tem dinheiro e não tem saúde, não tem nada. Não tem saúde e não tem alegria. Não tem alegria. Né? Nós hoje, Dudu, visto o mato, eu, Cauã, que está ali, nosso câmera, está ali do outro lado, filmando a gente, né? Hoje nós vemos felizes, porque a gente dorme com Deus e acorda com Deus. E não se sossegaram. E não se sossegaram. Para vocês levarem alegria, mas levar alegria para vocês dar risada, para vocês curtirem, dar o like, compartilhar. Por quê? Porque a gente faz de coração, né, Dudu? Exatamente. A gente faz de coração mesmo para vocês. Quando Deus dá um dom, a gente, a gente tem que pagar esse dom, porque é levar alegria, né? A gente leva alegria. Muitos perguntam, Dudu, é, Bilão, cadê o índio que não dá... Olha, a gente, todos nós temos um defeito na vida, né? Tem esse no mundo. Não tem isso, porque não tem um descontrole. Hoje o índio não gravou com a gente, né? Porque eu acho que deve ser alguma coisa na cabeça dele, ou... Querendo as coisas sem ser a vontade de Deus, né? Querer ser assim, sem a vontade... Porque... Você pode dizer, Dudu, Dudu, a gente hoje, a gente tem que esperar a vontade de Deus. Que para tudo ter um dia, para tudo ter uma hora. Para tudo ter um dia, tudo ter uma hora. É por isso que a gente está passando aqui, dando um esclarecimento, um pouquinho. Já na virada do ano, por quê? Não tem descrito. Quem tem raiva, não tem raiva. Né? Quem tem maldade, não tem a maldade. Né? Exatamente. Não tem a raiva do próximo. A gente não tem raiva do próximo, Dudu. A pessoa, a gente, apenas a gente, não se coloca no mesmo lugar daquela pessoa. Mas raiva não tem. Por quê? Porque a gente sabe, eu, vocês, qualquer um, nós seguimos, sabe o que sofreu lá atrás. E sabe o que aconteceu. Mas vamos esquecer isso aí. Século XXIV chegando. E eu, Dodô e Bicho do Mato, Nego Birao Oficial, do canal de YouTube, do Instagram, do Facebook, do TikTok, do Ludo e Fogo. Estamos aqui para trazer alegria e desejar para vocês um próximo ano novo para vocês. Cheio de paz, cheio da alegria. Cheio de paz. Que o Espírito Santo Natalino... Abençoe vocês. ...cuba vocês de benção. Entendeu? Não, não, você afasta do nosso canal, porque vem trolagem, vem resenhar. Vai de vocês, o que vocês querem. Quer que eu apronte com o Dodô, quer que o Dodô apronte comigo. Quer que eu pegue o Bicho do Mato e jogue ele dentro do rio, eu jogo. Tu vai para dentro do rio. Agora cedo. Tem coragem de tomar banho? Eu disse logo esse Bicho do Mato. Desça, do rio. Não vai não, viu? Viu, galera? Aí, ó. Olha. Tamo aí, ó. Obrigado pelo carinho. Meu canal, Dodô Risada, viu? Vai no Instagram ali, Dodô Risadinha. Vai lá. Compartilha. Vai lá. Nós vamos fazer umas... 2024, né? Partido do final de janeiro, vai ter muita resenha. Vai ter TikTok. Vai ter... É... É... Rios. Tá entendendo, né, Dodô? Hum. Vamos fazer o de tudo para vocês, né? Se inspirar na gente. Então, nós estamos aqui, né? Só para desejar a vocês um feliz ano novo. Que, Papai do Céu, abençoe todos vocês. Né? E compartilha, né? E... Dá o like. Dá o like. Dá o like. Vem, Cauã, para cá. Vamos achar, Cauã. O nosso cameraman. Né? Nosso cameraman também. É... Faz parte, né? E luta capoeira, Dodô. Luta capoeira, esse treinado aqui. Qualquer TD. Capoeirista. Capoeira, capoeira aqui. Já, olha. Passando também. Falar em capoeirista. Passando um alunzão lá na Zelândia. Meu amigo Marco Capoeira. Né? Marco Capoeira. Aonde não vai? É... Zelândia. Zelândia. Fora do Brasil. Fora do Brasil. Eu gostei. É Nova Zelândia, se eu não me engano. Vamos lá, Pacão. Vamos tocar capoeira com vocês também. Logo, logo. Apoio, ó. Fica aqui a turma Negbiró desejando um feliz ano novo. E um próximo ano. Dois mil e quatro. Eu vim contar vocês, viu? Jesus, proteger vocês. Boa festa. E de tudo. Olha. No coração. Para todos vocês. Obrigado. E estamos juntos. Cuida. Chama. Em nome da BKS. BKS. Sobrimento. Sobrimento. Sobrimento, galera. Tchau. Tchau. Obrigado. Eu vou te dar um salão para vocês. Eu vou pedir que Jesus abençoe vocês aí. Cuida. Amém. Amém.